H&HF de Chantilly, equipe da Federação Índica de Minas Gerais, lembrando o forfé do número 6. H&HF de Chantilly, equipe da Federação Índica de Minas Gerais, lembrando o forfé do número 6. H&HF de Chantilly, equipe da Federação Índica de Minas Gerais, lembrando o forfé do número 6. H&HF de Chantilly, equipe da Federação Índica de Minas Gerais, lembrando o forfé do número 6. H&HF de Chantilly, equipe da Federação Índica de Minas Gerais, lembrando o forfé do número 6. H&HF de Chantilly, equipe da Federação Índica de Minas Gerais, lembrando o forfé do número 6. H&HF de Chantilly, equipe da Federação Índica de Minas Gerais, lembrando o forfé do número 6.